Olá, é um prazer imenso te receber em mais um vídeo da nossa série POPS, Procedimentos Operacionais Padronizados, esses documentos obrigatórios exigidos para os serviços de alimentação. Nessa série eu tiro as dúvidas dos consultores, dos profissionais da área de alimentos relacionados aos POPS, então se você tem interesse nesse assunto, tem dúvida sobre os POPS, fica aqui comigo nesse vídeo e claro, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E a dúvida de hoje é a seguinte, Mayara, como que você orienta em suas consultorias o local onde os POPS devem ficar? Essa é uma dúvida muito comum porque a legislação diz que esses documentos têm que estar acessíveis e acessíveis é onde? Dentro de uma cozinha, dentro de uma área de manipulação. É muito comum as pessoas colocarem os POPS nas paredes, colocarem pastas e na verdade não existe uma regra de como deixar esses documentos, o ideal é que você veja dentro do estabelecimento um lugar mais interessante para colocar. A gente sabe que em uma cozinha tem gordura, tem umidade, então é muito fácil sujar, molhar, estragar esse tipo de documento. Até mesmo na parede, eu já fiz teste de colocar os POPS plastificados e com o tempo vai ficando velho, vai ficando sujo, vai ficando encardido, então eu não achei tão interessante deixar nas paredes. O que eu faço? Eu faço uma pasta exclusiva para os POPS e deixo esses POPS próximos dos locais onde aquela operação é realizada. Então, o setor de manipulação, o setor de recebimento, o setor de armazenamento e eu tenho os POPS para cada setor, dentro desses setores, para ficar em fácil acesso para os colaboradores consultarem e realizarem as operações conforme a descrição desses POPS. Então, hoje eu prefiro colocar em pastas, eu não gosto de colocá-las na parede. Eu gosto de colocar outras coisas na parede, os cartazes educativos, por exemplo, em relação à higienização das mãos, em relação a, por exemplo, a montagem e desmontagem de um equipamento, um cartaz sobre coleta de amostras, porque o visual ajuda aí na realização dessas operações mais pontuais. E os POPS, que são documentos, que são datados, assinados, eu prefiro deixar em uma pasta e que tem uma durabilidade maior, porque eles estão mais protegidos e tá meio fácil para todo mundo consultar também, certo? Se você tem alguma dúvida relacionada a isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, clica no sininho e eu espero, com certeza, te encontrar no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau! Tchau!